Olá, esse é o Review Quadriláteros. A gente vai falar aqui hoje sobre um lançamento da Editora Heroica. Ela lançou alguns livros muito interessantes. Eu tenho um sobre a Editora Abril, que é realmente um livro delicioso. Eu chamo de um livro gourmet, aquele que você lê lambendo os beiços. E ela lançou esse material do Rocketeer. O Rocketeer é um personagem extremamente interessante para mim. Quem me conhece sabe que eu tenho um apreço muito grande sobre os personagens de Pulps. Eu adoro Sombra, eu adoro Doc Savage, eu adoro o Spider, toda aquela visual e conceito das histórias Pulps. Mas o Rocketeer, ele não é exatamente um personagem em Pulp, porque ele foi criado, digamos, depois, mas com todos esses elementos dentro dele. Um personagem que apareceu de surpresa, assim, na minha vida de leitor e, na verdade, praticamente na vida de leitor de todo mundo. Não existia internet para a gente estar sabendo dos lançamentos que tinha nos Estados Unidos ou que iria ser publicado efetivamente aqui. E, de repente, na coleção graphic novel, que a gente via algum material fora do Marvel DC, mas a grande quantidade até então era dos personagens conhecidos Marvel DC, apareceu aquele personagem com roupa de aviador, um foguete nas costas, um capacete na cabeça. Numa história se passando na década de 30, extremamente divertida. O Rocketeer, ele surpreendeu muita gente e diz a lenda que, por um erro da retícula, de repente eles poderiam ter perdido todo o material de impressão, mas perceberam que aquele erro tinha transformado aquela graphic novel da Abril em algo parecendo antigo. Então, tinha ficado com efeito excepcional. Eu lembro de ter achado estranho quando vi e lembro de ter achado excepcional também. É, mas se trata daquele personagem com todos os elementos Pulp. Foi feito muita pouca coisa pelo criador, parte estava inédita aqui até então, mas foi lançado, encadernado há não tanto tempo pela HQM, com essa graphic novel que Abril tinha lançado, sem os defeitos de retícula e parte da história que estava inédita até então. Eu comprei, apesar de que já tinha a graphic novel e apesar de que eu tinha o resto também em inglês, mas não importava. Eu comprei esse encadernado, até comprei barato, mas é uma coisa meio verme da minha parte, já que eu gosto tanto do personagem. E, de repente, fui surpreendido com esse lançamento através do Catarse, Rocketeer, Carga Mortal. Ele é escrito pelo Mark Waid e desenhos do Sauny. Essa dupla você conhece, ela fez muito trabalho muito bom no Demolidora, um tempo atrás. Funcionam muito bem juntos. O Mark Waid, eu costumo dizer aqui, que quando ele acerta, ele acerta. É um autor que eu gosto muito, apesar de que ele tenha os seus erros. Ele se deu muito bem com esse Rocketeer. Ele levou, inclusive, certos elementos do Pulp e certos elementos de personagens de outras realidades, de repente, participando aqui. Algo a ver com King Kong, mas eu não quero dar nenhum tipo de spoiler. É uma história que funcionou, é redondinha, extremamente fiel e respeitosa ao personagem original. Algo que eu gostei muito, exatamente por ser extremamente minha cara. Veio também uns cardezinhos, um poster do Rocketeer, um marcador de páginas. Mas tudo isso, na verdade, a verdade é apenas cosmética daquilo que realmente a história se trata. E a história trata de um personagem que é um aviador, tanto quanto o real é o cara que não se dá bem no dia a dia, um Peter Parker. E, de repente, ele tem na sua frente os elementos para transformar ele naquilo que pode ser algo mais. Teve um filme feito pela Disney alguns anos atrás. Ele está aí na plataforma, inclusive, na Disney+, para quem tem acesso. É um filme extremamente legal, apesar de certos direcionamentos da história terem ido para outros pontos. Ele é um filme legalzinho, mas é o tipo de coisa que, se você assistir ao filme e ler o quadrinho, são duas experiências completamente diferentes. É um quadrinho que eu gosto muito, então eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu gostei bastante desse material do Mark Wade. A editora heróica falou que já tem planos para lançar algumas outras coisas do personagem aqui e vamos estar aqui nessa expectativa para ver se eles realmente vão fazer isso. Mas nesse meio tempo, se você tiver oportunidade de ler esse material e se você gosta dessas aventuras pulp, se passando na década de 30, não é um personagem com superpoderes, mas é alguém que vai fazer o que é possível e o que às vezes parece impossível para uma determinada situação. De repente, esse é um quadrinho bom para você. Esse foi o Revigo Atrilato. Se você gostou, dê seu like e nos acompanhe. Até a próxima.